Música Oficial, a gente já está dizendo que a azar inocência de Jesus Xavier até tem governo a lotir a plano, mas pela cria condição, babis babadok express no dambri neveto agora se dá o guia terminal Também inocência o russo governo foi mais atu cria terminal babis ruane Rodibele facilita passageiros Agora, a liga do bis babadok, vamos aqui fora, vamos lá, para não ver Esta zona só se tem etiqueta, para dar esse timor travel, está tendo nem a água Agora, antes do bis babadok, ele lança os presidentes da república Depois, vai lá, vai estacionamento Para, fala o ministro do transporte e telecomunicação Não tem programa, eles governam Pergunta, sei lá, não é? O bispo não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Se carrega o bispo, vai ser o serviço para mim, não é? 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 O ministro do transporte e telecomunicação O que é isso? Não é? O que estão fazendo a fazer? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Zémen